Com tanta indiferença, no mundo de contrastes, guerras e fome, E anda um lado a lado com a dor, a vida em seu sentido, a força da verdade. Tudo que a gente vive não é nada sem amor, tarde demais quando não se intervir pra não viver. É impossível, anda só, então, não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal, Só quero escrever uma função de amor pra você. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal, Só quero escrever uma função de amor pra você. Há jovens nas esquinas, com drogas nas vestibas, continuam a liberdade artificial. Há vida em seu mistério, a força do desejo, sem maquiagem. Há liberdade que está no coração, tarde demais quando não se intervir pra não viver. É permitido ser feliz, então, não me diga que o mundo anda mal, Hoje eu nem quero ler o jornal, só quero escrever uma função de amor pra você. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal, Só quero escrever uma função de amor pra você. Tarde demais quando não se intervir pra não viver, é permitido ser feliz, então, não me diga que o mundo anda lá, Hoje eu nem quero ler o jornal, hoje eu nem quero ler o jornal, só quero escrever uma função de amor pra você. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal, só quero escrever uma função de amor pra você. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal, só quero escrever uma função de amor pra você. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal, só quero escrever uma função de amor pra você. Não me diga que o mundo anda mal, hoje eu nem quero ler o jornal, só quero escrever uma função de amor pra você. Obrigado.